E aí, pessoas! Eu sou Edu Reis e esse aqui é o canal Três Duz. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma partida completa. Tudo bem que no finalzinho a gente dá uma acelerada, mas uma partida completa de Xingu. Xingu é o jogo do Macri, Marcos Macri, o autor do Jester, de alguns jogos aí em parceria com a Ludens, com a MS Jogos daqui, que tem feito, tem trazido vários, vários, vários jogos nos últimos anos, e jogos de qualidade. O Xingu promete trazer um jogo um pouquinho mais denso do que a sua linha familiar já tem feito até então. Então ele é um pouquinho mais ali no nível do Jester, certo? Nesse vídeo a gente vai fazer uma partida para três jogadores, uma gameplay completa. No finalzinho a gente dá uma acelerada, mas o objetivo do vídeo aqui não é você aprender a jogar, mas você sentir como que funciona, como que flui uma partida para três jogadores. Obviamente a gente jogou algumas coisas erradas, mas ficou errado para todo mundo em nível igualado, tá bom? Não se esquece de já se inscrever no canal se não for inscrito, e já deixar o like aí no início do vídeo para não esquecer depois, certo? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo, bora ver quem é que é o grande cacique dessa tribo. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoas! A gente vai aqui então jogar uma partida. Eu estou aqui em cima com a aldeia dos... como é que é o nome desses caras aqui? O pai está aqui na Una, aqui nos roxinhos. O Flávio, você já conhece aqui no canal, está aqui nas laranjinhas. Como é que é o nome dessa tribo aí? Camaiurá. Camaiurá. É um dia que eu vou aprender isso aí. E lá no canto, estreando aqui no canal, está o Gui, nosso amigo. Está aqui com a tribo verde, tá? As tribos vão ter uma cor específica, mas na versão protótipo não tem aqui. Mas a gente já escolheu essas cores específicas, fica mais bonitinho no vídeo, tá? Mas ela vai ter a bordinha depois aqui na versão final do jogo. E o nome da tribo verde, qual é que é? Gororós. O Gororós, que gosta de um goró. Bom, a gente não vai explicar as regras aqui, mas à medida que a gente for fazendo as nossas ações, a gente vai explicando o que a gente está fazendo, tá? Muito bem, eu vou começar... Eu vou começar o seguinte, usando o meu guerreiro, para eu tirar esse caçador aqui da minha região aqui. Vou remover esse caçador aqui e eu ganho três pontos. E já é o Gui. Eu vou ter a mesma atitude, vou usar um guerreiro para tirar... Esse fazendeiro, né? O fazendeiro. Ele vai ali para a fazenda. E três pontos para o Gui também. Então, Flávio? Eu vou usar o meu caçador para coletar. Certo. O que você vai coletar aí? Vou coletar esse aqui. Tá. Ah, esse aí é o campo B, que está do lado de cá do rio. Você vai precisar de um remador. Então, vai precisar de um carinha desse aqui para te ajudar a coletar. Isso aí, pegou ele. Aí, você pega lá. Eu ganhei uma faca e uma madeirinha. Certo. E aí, no caso, tu pode utilizar a qualquer momento aqui, né? Quando tu precisar a madeira e a faca, tu bota os cubinhos. Só que, imediatamente, tem que botar duas linhas teleféricas, né? Duas? Lá no sul. Lá no sul? Lá no Gui. E aí? E aí? Acrediu o sinal da TIM lá embaixo. Não. Está pegando até o 5G já. Tá. Só eu já. Cara, eu acho que eu vou coletar. Vou coletar. Vou coletar com a Índia. Então, vamos pegar isso aqui. Tá? Com a Índia. Vou botar lá no meu coisa. E vou botar dois sinal da TIM aqui no Flávio. Sim. Então, adjacente, é só a Floresta B e o Campo C ali. Então, eu vou com a Índia. Lá na... Ok. Pode botar aqui na sua área de jogo. Bota duas linhas teleféricas. No sul. No sul! Bota aqui na volta desse aqui, ó. É, obrigado. Tá bem? A minha mulher indígena. Claro. Juntamente do guerreiro. Vamos fazer um filhinho. Eles vão procriar. Vamos aqui. Então tá bem. Então sou eu já. Aumentar a população. O negócio foi rápido. Agora eu vou usar o caçador. Vou pegar aqui, ó. Mais uma madeira e mais uma faquinha. No ar. Ou seja, não vou cruzar o rio. E aí, eu boto mais duas coisinhas dessas no norte. A gente tem que, né? Tem que ser esperto. A gente brinca, né? A gente brinca, né? Isso aqui tem mais sinal do que internet aqui em casa. Vou usar o cacique. Pacificar. Pacificar. Vai usar ele sozinho? Sozinho. Beleza. Meu cacique vai pacificar também. Olha só. Eu vou gastar. E aí, eu faço um pontinho? Faz. A faca é dois pontos, né? Sou eu. Ah, eu queria pacificar também. Gastar aquelas facas tudo lá. Vou fazer isso, então. Eu vou pacificar. E eu vou pacificar a ajuda do pajé. Vou gastar as duas cartas. E aí, eu ando uma a mais. Então, eu vou pacificar um, dois, três. E aí, como eu já passei por ali, eu posso gastar as minhas faquinhas também. Vou pegar aqui umas faquinhas, quatro pontos. Três. Três mais quatro, sete. Jogue aí. Usar o caçador. O caçador, ele coleta em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mar. Pra pegar essa. Ok. E a gente já bota um carinha desses aqui no B. Lá em cima. No B. Eu vou usar o pajé pra ligar com o missionário. Mandar o missionário em Borga. Vai, Bragaça. Faz um ponto. Eu não tenho carta. Pulou a minha vez. É o Gui. Eu vou usar o pajé pra mandar o missionário em Borga. Esse aqui, no caso, que tá adjacente a ti. Eu já vou montar essa charada. E um ponto também. Beleza. Ninguém mais tem carta. Então, a gente vai pro final da rodada. O que a gente vai fazer? Apontuar os acampamentos dos missionários. Não tem ninguém lá. Então, ninguém vai pontuar nada. Os índios todos retornam pras suas aldeias. Puxa, eu tinha um índio ali ainda, cara. Agora. A gente vai pontuar os missionários na aldeia. Não tem nenhum missionário em nenhuma aldeia. A gente vai armazenar recursos nas ocas. Então, pode ter até dois tipos de recursos. E agora, o Gui se ferrou. O Flávio tem duas madeiras. Tá de boa. Eu tenho madeira e aquele amendoinzinho. Que eu nunca lembro o nome. E o Gui tem quatro coisas. Duas coisas. Eu vou ter que jogar. Cinco coisas. Eu não posso já fazer nem. Quatro pontos da faquinha. Um, dois, três, quatro. São duas faquinhas. Foi. E aí, o que que tu vai jogar fora? Ah, eu vou ficar com a comida. Eu vou ficar com a comida. Na verdade, a única coisa que tu não pode usar como comida aí, acho que são as ervas. Então, eu vou ficar... Pode comer capivara nesse jogo. Esse daqui vai embora. Vai embora. Então, jogou toda a carta fora. Beleza. E daí, eu diria essa daqui. Não, esse aí não. Porque tu não usou os recursos. Coletou os recursos e ela vira uma carta pra te comprar esses bônus aqui. Beleza. Então, depois disso, a gente vai ter penalidades por doença e escravidão. Não tem ninguém doente, ninguém escravo. E a gente muda o jogador inicial. E aí, já vai começar uma nova rodada. Todo mundo pega as suas cartinhas. Quem começa agora é o Gui. Então, vamos lá. Vou com o guerreiro levar esse pra vez. Vamos lá, ele embora. Precisa de ajuda de um índio, né? É. Então, bota lá na carta do guerreiro. E são três pontos, né? Um, dois, três. Tem que alimentar já. Tá? Quando tu vai alimentar, tu pode usar um tipo, um recurso só pra alimentar todo mundo. Mas se tu usar dois diferentes, tu vai pontuar mais? Eu vou usar dois diferentes. Beleza. Então, já vai usar aqueles dois ali e já vai virar aquela cartinha. Eu vou deixar ela lá pra aquele lado, tá? Então, tu alimentou com dois diferentes, vai ganhar três pontos. Um, dois, três. Inclusive, se a tua alimentação fizer tu ganhar ponto a ponto de ter que alimentar de novo, tu tem que fazer a alimentação de novo. Entendi. Tá? É o Flávio. É o Flávio. Eu vou usar o meu caçador pra coletar. O que vai coletar aí? Vai coletar esse chá. Que é no... O B. Marcou o espelho e ganhou um pontinho. Tá, mas é. Tá, mas é. Cara, eu vou usar o meu cacique, esse cara aqui, pra expandir. Expandir, eu vou gastar um carinho aqui pra ajudar ele a expandir. Aumentar aqui, aqui pra baixo. Expandir encostando aqui no rio, eu ganho dois pontinhos. Um, dois. Eu vou... Eu vou expandir com o cacique. Beleza. Aqui, né? Uhum. Mato. Consegue porque não tem fazendeiro aqui na volta. Então, tá de boa. Flávio. E eu vou com a ajuda do Pajé. A ajuda do Pajé vai dar três. E daí? Eita, vai dar quatro. Show. Aí tu passou por aqui, tu já ganha imediatamente uma dessas cartas aqui. Faz o efeito dela. Uma. Qualquer carta. Eu posso pegar no ar? Posso pegar qualquer uma, né? Pode pegar qualquer uma, independente do que for. Eu vou jogar um desses aqui no ar? Tá, e agora, tu também tem a possibilidade de colocar missionários pra dentro da tua aldeia. Nossa, colocar um sem vergonha? Sim, tu chegou no momento de pacificação, que eles são teus amiguinhos, tu pode convidar eles pra ir na tua casa. Mas tem que largar um desses aqui no... Sim, imediatamente. Vai botar na minha volta, né? Nossa, lá fora. Tá. Sou eu. Então, já que tu fizeste isso, eu vou usar meu guerreiro pra mandar ele embora. Mandar ele embora. Agora, tá, tiro ele e ganho três pontos. Um, dois, três. E aí eu tenho que fazer alimentação também. Eu vou alimentar com um amendoim, que eu nunca lembro o nome, tá? E aí eu alimentei e ganho um pontinho só, porque eu usei só uma coisa pra alimentar. Vamos jogar. Eu vou puxar o missionário. O amarelo te dá ponto pelas ocas que tu tem. O vermelho te dá ponto pelos utensílios que tu tem. Eu vou mandar o vermelho pra... Vai mandar ele embora. Uhum. Um pontinho. Com o pajé, né? Isso. Beleza. É o Flávio. Uh! Eu vou, com o meu guerreiro, combater o homem branco. Qual é esse cara aqui, né? Tá, então ele vai lá pra fazenda. Precisa de um nipplezinho. Beleza. E são três pontos. Um, dois, três. Eu vou, com a minha índia, minha mulher indígena, eu vou coletar. Só posso coletar perto de casa. Coletar no D. Ela pode coletar onde não tem o homem branco. Uhum. Onde não tem o explorador. E como eu mandei ele embora antes, né? Eu vou coletar aqui no D. Vou pegar aqui um peixe e mandioca. E aí, eu já boto um carinha desse aqui, um missionário. Esse missionário, eu vou botar onde? O Flávio já usou o pajé, o Gui também. Vamos botar lá embaixo, perto do Gui. Só pra ele não poder fazer ritual depois. Caçador, lá no C. Na floresta C. Uhum. E eu vou lá, nessa perto. Floresta C, aqui embaixo. Não precisa passar no vivo. E tu já bota um missionário também. Que é um marrom. Cinza, sim. Cinza. O cinza, ele vai te dar ponto, já te lembro, já te lembro. Ah, que o cinza, ele vai te dar ponto, conforme a tua posição, aqui nessa trilha de pacificação. Não pode colocar ele dentro da aldeia. Não, dentro da aldeia, eu vou botar na floresta. Na florestinha? Então, ninguém vai fazer ritual. Ninguém vai fazer ritual. Ninguém vai fazer ritual. Mas essa floresta está adjacente a mim, não ao Flávio. Não? Não. O Flávio ainda pode fazer ritual. É que o Flávio já tinha aqui. Eu já tinha aqui. Bah, que triste. Pois é, né? Não queria fazer ritual. Desculpa. Não queria, não queria. Flávio. Estou sem carta. Flávio já gastou todas as cartinhas dele. Caçador. Eu vou coletar com o caçador, no A ou no D. Eu vou coletar no A. O A é aqui em cima. Não precisa passar pelo rio. Vou ganhar aqui esses dois tarefos. Eu vou me ferrar. Tá, então só sobrou eu aqui. Eu vou usar o pajé. E eu não tenho muito o que fazer com o pajé. O pajé aqui, o carinha na capa do jogo. Eu vou só mover o missionário pra cá. E marcar um pontinho. Finalizamos então mais uma rodada. Vamos pontuar o seu acampamento missionário. O Flávio vai ganhar dois. Um pontinho só, porque ele só tem um mipo ali, né? Ah, sim. Os índios retornam para as aldeias. Volta lá a índiarada. Um índio desperta ou um índio arrependido? Volta um índio arrependido. Pontuar os missionários nas aldeias. Ninguém tem missionário na aldeia. Armazenar recursos nas ocas. Agora eu me ferrei. Uh, é nóis. Porque eu tenho um monte de recursos diferentes. Eu vou ter que jogar fora essas madeiras, cara. Ah, mas era muita sacanagem. Madeira é tragédia. Aí eu vou perder duas cartas. Sim, mas ele tem peixe nas duas cartas. Vou perder duas cartas de qualquer forma. Só que assim, pelo menos, eu tenho madeira e uma comida. Ele vai fazer aqui. O Flávio perdeu ali o seu amendoim. Beleza. E o Gui só tem dois coisinhas a menos, não vai perder nada. Tá? Volta as cartinhas. Penalidade por doente de escravidão. Tá todo mundo de boas. E mudar o jogador inicial. Quem começa agora é o Flávio. Cara, eu tô vendo que eu não nasci pra ser índio. Eu sou... Tô desperdiçando recursos. Preciosa. A mulher indígena lá do Gui ficou na rede na última rodada. Ficou lá só... Vou ter só com as pernas, Flávio. Ficou de pernas pro ar. Eu vou usar aqui a minha mulher indígena. A moher. Mais um caluquinho. E Flávio gosta, hein? Gosta da coisa. Tem uma madeira. Ah, achei que tinha que fazer mais índiozinhos. Aham. Vai construir uma alca. Vai construir uma alca. Vou botar aqui, tá? E aí. Três pontinhos. Um, dois, três. E já tem que alimentar? Nossa, já foi isso. Ah, já bananinha. Mais um ponto, né? Usou só um. Aham. Essa aqui é a perda, né? Essa aí tu perde. Essa aqui já vira que tu vai poder usar pra ganhar aquele bônus. Quer fazer aquele bônus lá? Pode ter... Gastar uma carta pra te andar um na trilha de pacificar. Ou gastar uma carta pra ganhar um recurso desses aqui. Gastou então a cartinha. Então faz o seguinte. Essa aqui eu vou deixar aqui contigo. Tá? Vou deixar aqui embaixo. Porque ela vai contar no final do jogo. Entende mais? Eu soube quantos na trilha? Sobe um na trilha de pacificar. Beleza. Sou eu? Uhum. E aí, agora eu tava vendo o que você tava fazendo e esqueci o que eu ia fazer. Não. Antes que não sobe nada pra ela fazer, vamos chamar aqui a mulher indígena. E o nosso amigo caçador. Eles vão fazer um indiozinho! Dá um indiozinho roxo lá, por favor. Muito bem. Cara, é muito necessário que tenha indiozinho nesse jogo, cara. É. Eu vou com o caçador coletar. No ar. No ar. O ar é aqui, essa floresta ar. Ou aqui no ar. Beleza. Este ar. Qualquer um deles tava de boa? Isso. É só a carta de cima. É isso. Só a de cima. Só a de cima. Aí, aqui. Ele não precisa usar um tabuquinho. E? Ele precisa usar o tabuquinho. Ele precisa usar o tabuquinho se passou o rimo aqui, né? Beleza. E é o Flávio. Calma. Se ele quiser, ele pode pontuar com... Ah, sim. Ele pode já marcar aquele espelhinho ali. Ah, eu vou contar um espelhinho. Um espelhinho é um pontinho? Um pontinho. Não, não. Tá cheirada. Vai, Flávio. Ah, eu já vou até pensar o que eu vou fazer aqui. Meu pajé vai coletar. Oh! Eu já sei até onde tu vai coletar. Ali não sei. O pajé pode coletar em qualquer lugar. Isso aí. E ele pegou exatamente o que o pajé gosta. O pajé é o que? Não tem conta. Ah, mas a gente esqueceu de fazer uma coisa. A linha de transmissão. Ah, sim. Já tem que botar lá no norte. Ah, que linha show de bola. Não é que eu tinha o seu zentinho mesmo. Não tinha. Então eu não posso expandir também. Pode ir pra cá, pra floresta. Ó. Ah, pode? Botar um fazendeiro em qualquer lugar. Qualquer lugar? Qualquer lugar. Ah, você jogou por isso? A gente tava jogando errado. Aí, ó. Do lado do... A proteger do missionário. O missionário contratou um guarda-costas de força 2, hein? A proteger do missionário. Gente, a vida. Tu vê, né? Não tem nada que eu quero. Ah, sou eu. Nada que eu quero. Eu quero marcar ponto, cara. Quero marcar ponto. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o meu guerreiro pra combater o Homem Branco. Eu vou combater esse cara aqui. Eu preciso de uma ajudinha. Mandei fora, ganhei 3 pontos. 1, 2, 3. Tô jogado! Eu vou coletar o meu bônus. Que vai ser a terceira carta. Aqui é duas cartas que tem que pagar. Tem que pagar duas? Tem que pagar duas. Então eu vou... Precisa fechar mais uma. Tá difícil, meu amigo. Tá difícil. Esse pajé aí jogou demais. Jogou muito. Pajé é coletor. Eu vou fazer um ritual de... Um ritual que vai fazer o quê? De procriação. De procriação? Um guerreiro. Guerreiro e a índia vão fazer um novo índiozinho. Aí bota esse carinha lá. Que é o guerreiro. Que vai apresentar o guerreiro. E a família vai se expandindo. Eu vou usar aqui o meu cacique. Mostra a carinha dele, ó. Carinha. Cacique. Para expandir. Expandir. Aí, porque eu ia expandir perto do rio lá. A gente dá ponto, né, cara? E daí eu fecho essa linha do que a gente faz. É, também, também. Te dá dois pontos. Deixar meu cantinho aqui. Dois pontos. Não dá dois pontos. Cara, eu até poderia expandir, mas eu não tenho mais skin de or. Então, Sus. Ah, eu gasto um índiozinho para expandir. Isso, Tom. É a primeira expansão, né? Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Pacificar. Um bom cacique. Eu vou dar mais dois. E aí, imediatamente, eu pego uma cartinha. Que eu não deveria ter feito. Mas tudo bem. Porque eu vou ter que jogar alguma coisa fora. Vamos pegar assim aqui, ó. Capivara. E uma madeira. Tá? Ah, e eu já boto um fazendeiro. Botar o fazendeiro onde? O Geek tá com bastante ponto. Vou botar outro fazendeiro lá na volta dele. Ai, ai. Eu vou com um cacique pacificado. Um da dois, né? Um da dois. Um da dois e tu já ganhou uma cartinha. Imediatamente, qual que é uma dessas aqui? Ah, eu ganhei uma delas. E eu... Essa aqui acho que é bem boa. Prevejo de doença, prevejo de doença, prevejo de doença, prevejo de doença. Isso aqui é maravilhoso. É, que daí ele tem doença. Maravilha. Doença, batando. Ele já bota... É. Ele bota já a linha teleférica no sul. Ai, que coisa horrível, caralho. Pode botar pro lado de cá, né? Não, não. O problema não é. O problema não é. É que só tem bicho ruim no meu lado. Mas vamos botar onde isso aqui? Eu só vou ter cara doente aqui. Teve um lá que já não vai nascer doente, já. Vai, Felipe. Vamos botar ali, beleza. E aí vai ter a doença. Esperen, esperen, esperen. Calma lá, calma lá, calma lá. Vai ter a doença. Dois vão ter que ficar doente aqui no lado sul, né? Do Gui. Então ele vai ter que virar dois indiozinhos dele pra baixo. Dois. Dois ficam deitadinhos. Mas é agora, agora ou não? Agora, agora. E aqui no norte não tem ninguém. Não tem ninguém. Que maravilha. Mas caçador que você tem dessa. Vocês mexeram com a minha cabeça. Eu acho que o Gui é meio influenciável. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vi isso aqui. É aquilo ali, né? Aí é o seguinte. Quando a gente liberou isso aqui, a gente já vai refazer aqui também os bônus. A gente abre outros novos bônus. Um, dois e três. Vai fazer alguma coisa ainda mais, Gui? Hum, eu tenho ainda essa daqui com... Ah não, a carta já usou o cacique agora. Sim, sim, sim. Mas ele continua sendo eu? É, se tu quiser fazer o teu espelhinho. Ele tá pacificando. Sim, sim, sim. Vou colocar o espelhinho. Espelhinho. Vou pular um. Um bandinho. Um bandinho. Eu vou querer expandir. Só se não tiver fazendeiro. E tem dois. Ah, não. Esses daqui são os... Fazendeiro, tem a Arminha. É, o Arminha é o Arminha. Tem a Arminha. Exploradora que é o Indiana Jones ali. Você remove um. A gente não tem nenhuma exploradora. E o primeiro, o que que é? O primeiro é coletar. Não, faço. Então eu faço. Eu faço. É, fechou. Eu vou usar aqui o meu Guerreiro. Juhuuu. Para chamar o Missionário. Ah, para mandar o Missionário de volta lá para o... Ah não, ele vai para lá? Vai para lá. Não vem para mim? Não. Eu não acredito. Eu não quero fazer isso. Então eu posso combater alguém que está em outro lugar? Pode combater o Homem Branco. Pode combater aqueles caras lá, se quiser. Mas aqui lá são dois, tá louco? Ah, é verdade. Então não pode. Para ficar com o que não tem, eu não vou usar uma carta desnecessária. Então eu usarei o meu Caçador. Para coletar. 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 Onde tu acha que vai ter? Eu não tenho que colocar aqui lá. No ar. Aqui, do lado de casa. Aqui lá. Isso, Tom. E aí bota um sinalzinho da Tim. No norte. No norte. No norte. É, no norte. Sai daí, guri. Sai daí. E eu vou usar aqui, ó. Espelhinho já. Um pontinho. Espelho e a faquinha. E a faquinha. Mais dois pontinhos. Olha só. Alguém quer ganhar o jogo. Tá. Eu tenho aqui só mais uma carta. Que é o meu amigo Pajé. Tá. E com o Pajé, eu não consigo nem fazer o ritual. Porque tem esse cara aqui. Então eu vou mandar esse cara embora. Vamos mandar ele embora. Marcar um pontinho. Na humildade. E eras isso. Mesma coisa. Mas já voando indivíduos. A fraqueta. É isso. Livrou do missionário. Marcar um pontinho. E eras isso. É o Flávio. Eu não posso usar o meu guerreiro. Porque não tem ação disponível pra ele. E vai ficar de folga. E eras isso. Beleza. Então fechou? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Tá bom. Fazendo a ordem. Primeiro pontua lá. Não tem ninguém, hein. Os índios retornam. Agora você pode retornar. É, não. Quem tá doente. Continua doente. Pode doente, cara. Tirar. É. Tá. Pontus missionários nas aldeias. Não tem nenhum. Armazene recursos nas ocas. Ah, eu posso ter quatro. Eu vou jogar... Eu posso ter só dois. Eu vou jogar fora as mandioca. Daí eu já me libero dessas cartas aqui da vez. Perdi. Peguei aquelas duas cartas pra nada. Eu vou jogar fora a mandioca. Vai jogar fora a mandioca? Uma. Uma. Beleza. E o Flávio pode guardar quatro. Tá liso, quatro. Tem três, na verdade. Tem três. Olha só. Penalidades por doença e escravidão. Quantos doentes tu tem mesmo? Dois. Então aqui, ó. Um, dois. E multijogador inicial. Volta pra cá. Vamos lá. Volta, hein. Vai. Vamos para mais uma rodada. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Ele ficou deitadinho, né? Ficou deitadinho. Então, doente. Até ele curar. Quando eu puro, eu curo um de cada vez. É, um coisinha cura dois. Dois índices. Eu vou fazer uma baita ação agora. Porque a minha mulher indígena, ela vai trabalhar muito agora. Porque ela vai fabricar. Eu posso gastar recursos e eu preciso de alguém pra ajudar ela. Então ela vai pegar o filho dela que acabou de nascer. Pra ajudar ela. Eu vou gastar quatro recursos pra fazer quatro coisinhas. Aqui, ó. Uma madeira, uma madeira, uma madeira. Ah, capivara. Eita. Agora eu me fiz, né? Quatro. Ah, não. Dois. É uma outra. É. Vamos fazer, então, um de cada aqui. É um colarzinho, um cocar. Uma máscara dessa aqui. E o outro, um cesto. Já tem aqui o quarteto. Já deu bom. Ah, que jogada, hein. Agora até eu me surpreendi. É triste que eu não consigo nem matar os caras. Porque eu tenho dois desmaiados. Mas tudo bem, tu não bota aí pra ver? Não, ele vai ter que curar os bichos. Não tem nem erva ali. Primeira coisa. Chorar. Eu vou... Mas assim, ó. Tem como tu conseguir remédio também. Sim, sim. Remédiozinho, né? Facificando. Passar tudo com os caras. Bem certo. Então, e o pior é que foi ele que chamou a doença. Eu vou construir uma oca. Tá. Com a índia. Você é de uma ajuda. E uma madeira. Exato. O único que tá ali livre, né? Bota aqui a oca. Três pontos. Um, dois, três. Tem que alimentar os carinhas. Um peixe. E aí perdeu a cartinha. Madeira. Eles vão comer madeira? Não, é pra construir a oca. Ah, sim, sim. Tá, e qual tu vai querer essa? Tá. E? Já alimentou. Alimentou com um. Então dá um. Ali não. Tô sentindo. Eu tô falando pra trás, cara. Vamos usar aqui o caçador para coletar. Caçador. Vai coletar o que, caçador? Ele vai coletar. Só não pega o que eu quero. Tá bom. Eu gasto um cavalo pra coletar de sorra. Certo. E bota um missionário. Eu nunca lembro qual é o que o cinza faz. Eu não vou poder fazer ritual, cara. Você tá de brincation with me. Eu vou usar o meu caçador para coletar. Eu não quero atravessar o rio, então vou pegar esse aqui do ar. Só pra eu ter comida. Porque eu tô chegando perto aqui da boia, né? E eu já boto também um carinha desse aqui, que é um missionário. Esse aqui é o verde, que vai ficar aqui doadinho. Tá batendo a portinha ali, da oca. A gente convida ele. Aí, Gui. Pro pajé poder coletar, precisa ser os dois ou apenas um? Não, pode ser só um. Só que se não tiver os dois, se tiver só um, ele vai botar um amarelinho no que ele não quer. Entendi, entendi. Mas coincidentemente, olha só. Ele não tinha visto. Ele não tinha visto, né? Podia não ter falado. Eu podia não ter falado. Ele ia se ferrar de novo, né? Mas eu não vou. Não, não. Mas aqui não dá doença, tá? Aqui é que dá. É só na floresta. Só na floresta que dá doença. Então vê. Tem uns bichinhos em uma réia ali, né? Então fica o pajé aí. Baixa o pajé, é. E aí tu já bota um fazendeiro em alguém. Pera aí. Bota um fazendeiro em algum lugar. Algum lugar. Tu vê que tu só tá vendo em mim, né? Não, cara. Não, eu não vi, ó. Que maravilha. É outro que contratou o guarda-costas. Claro. Vingança, vingança. Vingança, vingança. Vingança nunca é plena. Um, dois, três, quatro, cinco garotinhos. E vou curar. Não, é uma ação ou outra? Não, ele pode. É livre. Pode gastar o recurso ali pra curar. Por favor. Mas aí é um só. Ele cura dois carinha. Não é? É dois. É dois. Ah, é a ação do pajé. Ah, é a ação do pajé. É a ação do pajé. Não é livre, não. Se ele quiser usar isso aqui, ele cura. É. Se cura um. Se usar esse aqui, ele cura um. Não, não. É com o pajé. Ele tem que usar o pajé. Só que o pajé tava coletando e não teve tempo de curar os caras. E esse daqui? Esse daí tu ganha o remédio. Pode se usar como alimento aqui, o tri. Ou o remédio. Não precisa, e daí não precisa de pajé. Ah, e não precisa do pajé. Mas daí é um pra cada um dezinho. Não, acho que é pra dois também. É o Flávio então, né? Um? Não? Sim. Talvez. Quem sabe? Por que não? O meu amigo pajé. O pajé. Vai convidar o nosso amigo missionário. O verdinho? Não, aquele lá. Ah, o cinzinha. O verdinho do que mesmo? O verdinho. Deixa eu ver. O verde, ele já conta cada tipo de recurso que tu possui. Cada tipo de recurso que tu possui. Tu tem vários aí. Mas eu vou acabar usando ele depois. Tu sabe, cara. E o cinzinha por aqui vezes... É, dividido por dois. Arredondado pra baixo. Então, tu faria três pontos por cinza. Nesta outra do poupenado. E aqui sim. Ali sim. Eu vou trazer esse aqui, ó. Vai trazer o verdinho, só pelos recursos. Ele tava ali já batendo a porta, né? Não quer deixar o fazendeiro entrar também? Caramba, esse é um lado porrado. Ele tá louco pra entrar aí na tua... Um lado porrado. Sou eu? Ih, eu nem sei mais o que eu ia fazer. Ah, vão ser bem doidos mesmo. Eu vou usar o cacique com a ajuda de dois carinhas pra eu pacificar. Então, eu vou dar quatro. Isso. Já vou pegar aqui um negocinho desse que eu posso usar qualquer um dos lados, tá? Vou deixar aqui na minha coisa. E agora eu também vou poder convidar os carinhas, né? Pra entrar. Certo? Quando eu faço isso, eu posso botar um ou dois carinhas lá embaixo. Vai os dois. Aí não tem nem como ficar doente. Não tem como... nada. Joguei. Conclui. Nada. Mas eu joguei. Então eu vou com o caçador coletar no P. Beleza. E aí tu já bota um fazendeiro. Não precisa botar dentro da minha... Não. Vou colocar tudo. Tá bom. Ah, uma coisa que eu tinha visto, ó. Aqui, cada pecinha de índio, tu vai marcar um ponto pra cada duas pecinhas de coisa. Então vocês tinham dois pontos. Então aqui seriam... Então tu me deve um ponto, porque eu tinha quatro pontos. Dois, três pra cada coisinha. Não, mas só tinha um... Sim, mas tinha quatro missionários. Então o Flávio ganha um pontinho. Ah, então tu não precisa ter vários. É, cada um desse aqui. Então precisa ter um... Mas se tu tiver dois, tu vai dobrar os pontos, né? Cada um desse aqui ganha um ponto pra cada dois desse aqui. Então agora tem seis aí. Cada um ganha três. Ganha seis pontinhos. A minha mulher indígena, juntamente do meu amigo guerreiro, eles vão aumentar a nossa tribo. Ei, o Flávio sofazinho. Tá bem, é isso aí, né? Eu não tenho mais carta. Pulei por aqui. Porque ele vai nascer forte. É filho de guerreiro. Eu vou mandar um missionário, se tiver. Tirar um missionário? Tem um missionário aqui. Esse aqui tá dentro. Não pode. Não pode. Vai mandar pra lá. Ganha um ponto. Aqui o meu amigo cacique. 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 Ele vai pacificar. Ok, então anda dois lá na trilhazinha. Já ganha um remédio desse aqui também. E o meu também vai pacificar. Esse aqui falta com medo, né? Tô. Não, acho. Não sei, cara. Acho que não. Vou fazer mais uma vez. Anda dois. Um, dois aqui então. Um, dois. Agora, tem o poder de chamar os carinha pra tu abrir. Então, vamos para a próxima pontuação. Primeiro, pontua o acampamento dos missionários. Aqui o Flávio vai ganhar três. Um, dois, três. São seis. Eu vou ganhar seis. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Imediatamente tenho que alimentar. Eu vou alimentar ele com duas coisas. Ok, com dois eu ganho o quê? Três. Três pontos. Um, dois, três. Ah, não me alimentou demais. É, quase. Cadê? Aqui. Eu já ganhei mais uma cartinha. Depois, os índios retornam pra aldeia. Vem galera. Pontua os missionários nas aldeias. Então, o Flávio aqui vai ganhar quantos pontos, Flávio? Tem que ver qual que é o... Tipo de recurso. Isso aqui conta? O verde é tipo de recurso. Isso aqui conta? Acho que não. Então, são cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E já tem que alimentar. Ah, não sei já por isso. A gente já liberta aqui, ó. Um, dois tipos de recurso. Ok. Dá mais um, dois, três pontos. Ganha mais uma cartinha lá. Beleza. Eu tenho missionários. Ninguém mais desse aqui vai embora, né? Porque já... Fez o trabalho. Fez o trabalho dele. Então, a única coisa prejudicial do missionário é o ritual. É, ele volta pro acampamento. Depois que sai daqui, ele volta lá pro acampamento mesmo. Então, essa pilha aqui tá ficando bem atrativa. Penalidade. Armazena e recursos. Eu não tenho nada pra armazenar. Eu tenho quatro espaços. Ah, você tem oca agora, né? Eu tenho tudo armazenado. Beleza. Então, tá tudo de boa. Tudo de boa. Penalidades por escravidão. Uma coisa aqui, mais dois doentes. Sacanagem, hein? Mundo, hein? Um jogador... Ah, mas agora ele podia ter curado os caras, né? Ah, não. Esse aqui é meu. Ele não ganhou ainda. Não ganhou ainda. Não ganhou ainda. Bom, multijogador inicial. Triste. Agora eu. Vamos lá. Ah, já vamos direto pro... Vai, pajé. Cura! O pajé vai curar os... Cura, pajé. As horas só. Agora vamos ter jogo, por isso. Aqui, meu amigo caçador. Ele vai coletar aqui. Poxa, eu queria esse. Tudo bem, no de baixo veio um igual. E bota um... Fazendo bem. Sacanagem, que sacanagem. Não gostei. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Usar aqui um guerreiro e dois cablocos pra tirar esse cara daqui. Me dá pra cá. Três pontos. Três pontos. Um, dois, três. Aí eu uso isso aqui pra ganhar, pra alimentar eles. Eu vou usar, eu vou usar o meu guerreiro, mais dois índiozinhos, remover. Um, fazendeiro. Vamos pra guerra, vamos pra guerra. Com dois carinhas. Ai, remove um desses aqui. E são três pontos. Um, dois, três. Minha mulher indígena, ela vai e fala... Ah, eu achei que ela já ia fazer o que ela faz de melhor. Não, não, não. Eu posso usar um bonequinho, né? É, o Flávio parece que só... Ela tem que usar um? Só faz índiozinho. Tem que usar um. O um, não importa quantos vai fazer, tem que usar um. Não, na verdade, se vai fazer dois ou mais, tu usa um. Se não, não precisa. Não, então eu vou fazer quatro. Vai fazer quantos? Um, dois, três, quatro. Eita, então, usou o Caim. Já fez um kit completo. E aqui, ó, virei duas cartinhas. Ele já fez aqui os quatro itens de uma vez só. Sou eu? Sim, sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu não posso expandir o que tem aquele mala ali. Eu vou coletar com a minha mulher indígena, a menininha aqui. Vai coletar aqui perto de casa, no D. Ah, tem esse aqui também, né? Não, mas eu vou lá na capivara. Uma capivara e uma madeira. E eu boto dois sinais da team lá no norte. Um aqui. E um aqui. Não tem mais onde pôr. Eu tô fazendo isso mais pra vocês não pegarem as cartas e fazerem contra mim, entendeu? Então eu vou usar o cacique. O cacique gastando uma carta. Então tu vai fazer três pontos. E duas expansões. Dois, três. Uma expansão. Uma expansão. Só não vai gastar índio. Não vai gastar índio. Onde é que tu vai colocar? Aqui. Aqui. Então tu ganha mais dois pontos. Por causa que tá adjacente aqui. Dois. E tá na hora de dar comida pros caras, né? Olha a capivara. E já cê foi a capivara. Mais um ponto. Eu vou usar meu moço guerreiro. Guereiro. E dois índiozinhos. Guereiro. Para combater o homem branco. É, índio que não falta na tribo do Flávio. Três pontinhos. Três pontos. Um, dois, três. O Flávio fez um monte de filho ali só pra combater esses caras. Pode combater aquele lá de baixo também. E três. Eu vou fazer o ritual. Compagé. Fazer o ritual. Acendendo a fogueira. Tá? Então eu vou marcar um ponto. Um, mais dois. Um, mais dois, mais um. Quatro pontos com esse ritual. Um, dois, três, quatro. Eu vou procurar. É ela e o caçador, né? Beleza. Aí ganha mais um índiozinho verde lá. Vou usar meu cacique. Cacique. E mais uma cartinha dessas. Certo. Pra responder. Olha só. Então se ela não queima, ou o bônus pode ser usado por todos? O bônus pode ser usado por todos. Até acabar uma pilha daquelas lá. E três pontos. Não, tá adjacente ao rio aqui, né? Não, mas é três pontos. Sim. Mas não tá adjacente. Não. Três pontos. Um, dois, três. Tem que ser adjacente essas coisas. Três, um, dois, três pontos. Pagou uma boia. Ganha mais um. Não, voltei. Ah, é o seguinte. Eu vou fazer com que meu cacique, com a ajuda do caçador, faça uma ação de pacificar. Então vou mandar mais três. Um, dois, três. Eu posso remover um negócio, ó. Ah, mas ó, pode remover. Remover esse aqui. E eu ganho uma cartinha qualquer. Vamos ver. Eu tenho uma capivara. E aqui lá, eu vou pegar esse aqui. Tá? Vou pegar esse aqui e já vou usar aqui, ó. Vou botar aqui, mano, o norte. Melhor. E já vou usar o espelhinho, que me dá um ponto, né? Fechou. Vai, Gui. Já gastou as cartas todas, né? Pra mim tem encerrado. Então, claro. Nem tem os... Os abençoados aí pra eu chamar para. É, né? Não tem nenhum... Nenhum filho de Deus pra eu convidar pra minha aldeia. Tá, então vou usar o meu projeto pra fazer um ritual. Então vai acender a fogueira? Vou acender a fogueira, tá? Tá. Tá bom. Vou usar esse caboclo. Tá, então deu quatro. Quatro. Vai gastar aquele negócio lá também? Vou gastar, sim. Cinco, seis pontos. Vou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí? Temos um vencedor. Calma, calma. Vamos visitar, sim. Beleza, fechou então? Pontuar a campanagem dos missionários. Não tem ninguém. Índios retornam para as aldeias. Tem que ter lugar pra eles, hein? Não, não tem lugar. Tem que ter lugar. Tá sobrando ainda. Tá bom. Pontuar os missionários nas aldeias. Não tem ninguém. Não tem missionário. Tem uns caçadores aqui, uns fazendeiros na porta da aldeia, mano. Não quer dizer armazenar recursos. Eu tenho dois, tô de boa. Eu tenho um. Tenho dois, duas rocas. Tô todo mundo de boa, né? A gente aprendeu da pior forma possível. Penalidades por doença e escravidão. Ninguém tá doente, né, Gui? Amém. Ô, glória. E mudo de jogador inicial. Então, agora o Flá vai ser jogador inicial. E a gente vai apagar as fogueiras. Meu caçador, ó. Ele vai coletar. Tá bom. Vou coletar aqui, ó. Foi o pior. Estorador. E eu posso jogar ele em algum lugar, né? Isso, ó. Minha índia não pode mais coletar. Tá bom, então, né? Tá, eu vou usar o caçador. Agora eu não posso coletar aqui no D. Ah, vai se lascar, irmão? Não. Então, tá. Vou usar o caçador, tá? Pra coletar aqui no D, gastando uma carta. Claro. Que agora eu ignoro o efeito do carinha ali. Gasta a carta. Não, não, não. Tá aqui do ladinho. Não vai precisar. Né? Eu vou coletar isso aqui. Eu tô sentindo que eu vou precisar curar alguém. Em algum momento. E eu boto aqui esse carinha. Vou botar esse carinha aqui. Bota. Se bem que a índia conseguiria coletar aqui no D. Porque ele tá na floresta, né? B. Então, eu não precisava ter caçado a minha carta. Não, eu não precisava. Não precisava. Eu vou com o caçador coletar esse daqui. O que é isso aí? É, macaxeira e... Macaxeira. Vugo, aipim, maragumus, mandio. E bota o missionário marrom. Marrom, ele... É por cada expansão que fez, hein? Marrom é legal, hein? Muito interessante. Interessante. Quero ir longe. Meu Deus. Tá bom. Longe. Tá bom. Não tá perto de ninguém, né? Tá perto do acampamento dele. Vai dar preguiçoso. O caminhoto deu dois passos. Deu dois passos e ficou ali. Então, eu vou usar aqui meu amigo o Parjé. O Parjé. O Parjé. Eu vou fazer uma foto, né? Dá pra fazer o ritual? Eu vou fazer o ritual. Tá. Eu vou gastar um pouco. Tá, já deu quatro pontos. E vou dar esse aqui também. Mais o Urucum. Cinco, seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que alimentar. Eu alimento aqui com o meu peixe. Um peixe. Mais um ponto. E já virou aquela cartinha ali. Caramba. Ei, Flávio tá dando um baile aqui. Tem que fazer ele ter mais uns pontos negativos. Sou eu? Guerreiro. Eu vou usar o meu guerreiro. Tá. Com a ajuda de uma carta. Eu vou gastar a carta. Pra eu tirar um explorador e ganhar quatro pontos. Cadê? Um, dois, três, quatro. E aí, vamos comer uma capivara. Vamos comer uma capivara, um pontinho. Cara, pra mim, a mulher indígena é a mais útil desse jogo aqui. Ah, minha, eu tô... A do Flávio tá bem útil, né? É que ela é uma peça-chave pra te ganhar um ponto de graça, assim. É, tipo, ela... Todas as rodadas. Ela fabrica, ela que faz a oca. Cara, a mulher faz tudo. E liga seus cabelos mortos. Você de ouro? Sim, senhor. Então, pajazão da massa vai fazer o ritual. Um ritual? Vai ceder a fogueira? Com tudo. Um máximo. Eite. Com tudo. Ceder a fogueira. Vai gastar o urucum ali. Dois pra cá. Marquei, né? Não é dois, eu não fiz assim, mas eu vou usar dois. Ele vai botar dois. Ah, verdade. Então, deu um, dois, seis, oito. Podia ter usado dois. Oito. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Show de boa. Oito, quase duro. Não é pesado dois. É, não é. Eu ia ter feito muito mais fome. Oito, dois. Três, seis, sete, oito. E alimenta. Um. Lá vai ali. Os dois ou um? Eu vou usar os dois pra alimentar. Beleza, ganha mais três pontos. Um, dois, três. Ih, fechou o brinco. É o Flávio. Eu vou usar aqui o meu guerreiro. Mais uma queda pequenininha. A fogueira, ela se apaga antes dos guerreiros voltarem. Não, depois. Ela, ela, tu bota ela pra ganhar ponto, mas ela ocupa o espaço. Entendi. Eu vou ver esse cara aqui. Vai dar na cabeça dos guerreiros. Um, dois, três, quatro. Vou botar ele lá de volta. Eu vou. Tá, eu vou usar o cacique pra pacificar. Então, eu vou mandar mais dois lá na minha trilha. Ganhei mais um remedinho. São só dois que a gente consegue ganhar no jogo. Mais um negócio desse. E eu vou mandar dois lá pro acampamento. Pra eles estudarem lá. Eu vou fazer. A Índia, tu vai fazer o? Um artefato. Ok. Bota lá na sua caixinha. Paga uma madeira. Fazer sozinha, né? Sim, só a lita. Ó, tem a cartinha. Só a lita. Eu vou usar aqui o meu cacique pra pacificar. Tá. Vou mandar dois cacadores pra lá pra vocês. Ah, essa prata. Vamos ver se eu tenho. Manda dois na sua trilha ali. E a tia ganhou uma cartinha. É uma dessas aqui, né? Qualquer uma. Briga. Eu acho que tem que pegar lá de baixo pra não dar doença aqui no norte. Vamos ver se eu posso pegar daqui. Pode pegar em qualquer lugar. Beleza. Joga um caçador, né? Ou... Joga. Desse aqui que eu pego. Caçador? Caçador é o fazendeiro? Calma. Eu vou colocar esse cabocinho aqui, ó. Porque... Né? Cicanagem, cara. Vocês estão... Estão de zoeira comigo. Hã? Ué? Tá. Eu vou usar o meu pajé pra fazer um ritual com esse cara aqui, com a fogueira e com o urucum. Aqui, pessoal lá embaixo. Com o urucum. Tá? Então deu dois, três, quatro, cinco... Não sei. Você vê que coisa que tu não tem ela. Cinco, seis. É, por causa desse aqui. Seis potes. Bem, eu vou mandar meus dois cabecinhas pra pacificar. Pacificar, andar nessa trilha aqui, né? Sim. E... Não, tu não usa eles. Pacificar, tu não usa eles. Ah, tu vai mandar isso pra lá, né? Mas tu entende. Isso. Isso aqui não pode mais. Não, não pode. Não pode ser ignorado, né? Só não fazer. Então eu tô tudo ali, aprendendo a ler. Eu vou precisar dar um remedinho lá. Aí tu ganha um remedinho, beleza. Remedinho. Vamos lá. Não, aí bota no teu aqui, ó. Tá. Isso aí. Flávio. Ihuuu. Ah, só o seguinte, ó. A gente tinha acabado essa pilha aqui e não repôs isso aqui, ó. Eu ia, eu tava pensando sobre isso agora. Né? A gente não repôs. Não tem aí, vai. Abre novos bônus. Aqui pode gastar duas cartas pra resgatar um caninha preso. Não tem ninguém preso. Aqui pode melhorar a ação do pajé. E pode fazer ignorando os missionários. Ganhar dois pontos pela fogueira. E esse aqui, gastando duas cartas pra ganhar quatro pontos. Gostei desse. Eu posso usar mais, velho? Pode. Pode, mas só tem duas. Agora acabou merecendo. E aí? Vamos gastar aqui duas cartas. Pra ganhar quatro pontos? Quatro pontos. E vou usar minha índia? Um, dois, três, quatro. Isso é livre, né? Sim. E alimenta antes de usar índia. Já. Olha só os cabelos. Isso aí. E eu vou usar minha índia. A mulher indígena. Ela só pode coletar em volta aqui. Isso. No ar. Aqui no ar ou no ar. Ah, o ar. Ah. Ela não pode ir pra barulha. Não. Nem com ajuda. Não. Indíduo. Pô, mulher indígena é a melhor que tem, cara. Ela pode nem pro criar sua zona. Tu que não te programou. Vê pra sacrificar dela. Vou só sacrificar ela. Já era. Não vai fazer nada. Bom, eu vou usar a minha mulher indígena. Que ela serve pra alguma coisa. Tá? Eu vou usar ela pra fabricar. Eu vou pagar aqui uma madeirinha. Pera aí, pera aí. Oi? Pera aí. Não, não tem madeira. Pega uma madeira ali pra pegar aqui e fazer um cocar. Tá? Pra cocar lá. Beleza. E essa cartinha aqui eu clipei. E agora eu tenho quatro cartinhas. Eu vou usar isso aqui duas vezes pra fazer oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu vou gastar o meu trigo aqui pra alimentar. Eu vou gastar aqui só pra pegar oito pontos. Ah, tá. Quatro. Duas cartinhas. Quatro cartinhas. Oito. Vou conseguir chegar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que alimentar. Aqui, aqui, aqui. Só quatro. Aqui, ó. Aqui, ó. Só quatro. Só quatro. Um, dois, três, quatro. Voltou. Ctrl Z, Ctrl Z. Serena. Tá, bom. Vamos pontuar aqui, ó. Dois. Quatro. Seis. Oito. Então, são quatro pontos por mim. Ah, nem adianta. Eu vou ter que alimentar igual. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Alimenta. Não. Não. Quantos gente tu tem? Quatro. Não, mas aqueles lá vão contar, né? Um, dois, três, quatro. É verdade. Dois. Só tem dois. Um, dois. Tu não tem pra alimentar? Tu não tem pra alimentar? Tenho. Vou ter que usar. Vai. Gastou aqui o negócio. Ainda marca mais um. Eu ando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Também não tenho com o que alimentar. E três são quantos? São... É um só. É um só. Que tá aqui com o pajé que o resto tá lá comendo na escola. Comendo merenda. Merenda. Meu Deus, meu Deus. E tu se retorna? Então, então... Ah, não. Eu tenho que usar pra alimentar esses dois aqui. É. Os índios retornam. Então, isso é meu pra ir. Vamos lá. Os índios. Os índios. Tá. Apontou aos missionários. Ninguém tem missionário na aldeia, né? Não. Ninguém mais conta. Não tem mais missionário. Ah, não tava. Armazenar recursos nas rocas. Eu tenho dois lá. E vocês estão de boa, né? A gente já pode apagar as fogueiras. Que a galera já voltou. Lá tem que repor as... Penalidade por doença e escravidão. Não tem ninguém doente nem escravo. E mudo jogador inicial. Apaga as fogueiras. A gente já falou. Vamos lá. Vamos lá que tá acabando. Vamos lá que tá acabando. Lá... O que? Roda o bônus? O bônus não. Porque a gente não secou nem uma trilha dessa. Ah, cada vez que secou a trilha. É. Quando duas trilhas não puderem ser repostas. Já era. Acabou o jogo. Ou seja. A gente ainda pode repor aqui. Por mim. A gente acaba essas duas aqui. Pra não ter doença. Entendeu? Ah, então o jogo só acaba. Quando duas trilhas delas ficarem vazias. Não tem mais como cortar a coisa. Entendi. Vou com o caçador. Coletar. Lá no C. Tá? O C é lá embaixo. E não tem... Não tem explorador ali. Então posso coletar. Aqui. Ok? E aí eu gasto um carinha que eu atravessei o rio. Eu vou lá no D. Coletar também? Com quem? Com o caçador. 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 Aqui. Tá. Vai trocar aqui os bônus. O atravessor rio. Atravessor rio gastou um... Vamos botar esse aqui. Só que esse aqui vai dar doença pra galera. Uma doença aqui. Duas aqui no norte. Tem esses dois caras aqui. Tá bom. Eles só tem... Os bônus tem aqui, ó. Uma carta pra um recurso desses aqui. Uma carta pro caçador não precisar de ajuda pra navegar o rio. Agora que me aparece isso. E uma carta para... Tu gasta dois pontos pra botar um missionário pra lá. Ganha dois pontos pra botar o missionário pra lá. Pra escola lá. É. Interessante. O meu... Meu cacique. Cacique. O meu cacique vai trazer o parceria. Vai convidar esse cara aqui. Esse aqui é o marronzinho. Marronzinho é pra cada coisinha que tiver aqui e vai ganhar ponto, hein. E tu ganha um ponto. Imediatamente pra ter convidado ele. Eu vou usar o pajé pra curar dois. E aí ganha mais uma cartinha. E essa cartinha eu vou usar, gastar ela, pra pegar uma madeira. Eu vou mandar... Eu vou pacificar... Um cacique. Vou mandar dois pra lá. E vai mandar dois na tua trilha de pacificação. Ganhando imediatamente uma carta dessas aqui. Três pontos. Três pontos? Não. Esse aqui é só... É, três pontos. A gente não ganhou isso aí. Um, dois, três. Então também devia ter ganhado um, dois, três. Um, dois, três. Na verdade, devia ter ganhado mais. Devia ter ganhado mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que alimentar. Vou comer a capivá. A gente viu que não tinha ganhado vários pontos na trilha de pacificação. Eu vou usar aqui na mesa caçadores. Um, dois, três. Não precisa gastar, tá? Toma. Missionário azul. E aqui vem? Não, só fica lá. E essas daqui? Ah sim, só que a gente troca os pontos. Não tem mais. Não tem mais Já abriu a primeira ali Então eu vou usar a minha índia Pra eu coletar Aqui no D Pra eu ter uma comida pelo menos Se não eu vou me ferrar Preciso pegar esse C aqui e acaba o jogo, hein? Eu vou liberar esse funcionário pra cá Tá, ganhar um ponto E já tem que alimentar Mais três pontos Um, dois, três Dá um espelho e coisa ali Mais um ponto do peixinho É isso? Isso aí Então, Flávio Eu vou usar meu pajé aqui Tá Pra curar isso Eu vou usar O meu cacique com o guerreiro Pra eu pacificar Vou andar aqui Um, dois, três Posso devolver duas Duas teleféricas ali Vamos tirar aqui Esta e esta Ou seja Duem três pontos Um, dois, três E vou mandar esses dois caras lá pra estudar Um acampamento missionário Muito bem Eu vou fazer o ritual Do Mariano Com a fogueira Só com a fogueira E com o Urucum Urucum Então, liberou esta carta daqui São... Quantos? Um seis? São quatro? Um ponto do ritual Um ponto do ritual Com um ponto da fogueira E um ponto do dois Que duro com quatro Quatro pontos Tem muita carta lá, hein? Tem aí, tem... Eu vou... Naquela Essa aqui? Isso Quantas cartas vai gastar? São... As quatro Quatro? Então vai andar quatro Isso, isso Muito doido Vou tirar um... Ganhar um remedinho Ganhar três Deixa eu tirar uma só Ganhar seis pontos Ganhar seis pontos imediatamente Um, dois, três, quatro, cinco, seis Alimenta Alimenta Esse aí que tu ganhou já Isso aí Nunca deu tão bom Mais um ponto Ó, tá apertado o negócio É o Flávio Eu fiquei sem assim Ficou? Ah, isso Tá com duas cartas Cara, essa jogada foi muito calculada Faz mais, faz mais indiozinho Não é só para o coletivo Ah, então, mano Mais indiozinho vai te dando mais pontos Eu devia ter uma energia pesada Esse cacique com outra coisa Pra mandar os primos O resto não tem mais nada Tem nem homem branco pra lutar Ah, na verdade tem E índio tu tem bastante Vou usar meu guerreiro Um trêsinho Isso aí Vai me tornar esse aqui, né? Não, esse aqui, ó Um três é um desses aqui, ó Um três é aqui, ó Esse aqui, ó Vai lá pra coisa lá E são três pontos Um, dois, três, setenta e oito Eu não tenho carta Gui? Eu tenho uma A índia Ó, eu tenho quatro Se eu fizer uma ótima Tu não consegue fazer a ótima Não consegue Não consegue? Não tem ajuda? Não precisa 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 de uma ajuda A não ser que tu... Tem os atores Ah, não, essa daqui é... Não, mas essa aqui é... É... Em vez de procurar ele, ela consegue escondir Não pode escondir Mas ela sabe, ela não precisa de... Não pode escondir É... Música 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 Tá, depois, índios retornam às aldeias, pontinhos missionários nas aldeias. Vou contar aqui meu carinha vermelho. Como eu já tenho os quatro tipos de utensílios, vou fazer oito pontos. A gente vai pra lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu não usei a clareira. Um, dois, três. Que já vai voltar. Não, não é, né, né? Armazenar os recursos nas ocas. Eu tenho dois recursos. Não tenho nenhum. De boa, né? Penalidade por doença ou escravidão. Ninguém doente nem é escravo. Mude o jogador inicial e apaga as fogueiras. Então agora a gente vai pro final, fim de jogo. A gente mudou o jogador inicial. Eu não quero dizer. É, vamos ver, né? Primeiro, alimente as tribos. De novo? Que droga. Ah, não. Daí me sacanearam. Daí me sacanearam. Aqui, ó. Então tá. Um ponto a menos, aí tu consegue alimentar. Não, é dois, eu quero. É um ponto só a menos. Porque ele teria ganhado um ponto, né? O Flávio não consegue. Mas não, não dá cinco pontos ali pra mim. Um, dois, três, quatro. Nem vai mais. Bota lá no pedido. Um, dois, três. Caramba. Pontu e utensílios, que são aqueles negócios lá. Os utensílios. Eu tenho dois quartetos. Dois quartetos dá sete pontos e quatorze. Então, um, dois, três, quatro, mais dez. Não tem que alimentar de novo, né? Na fase de pontuação, acho que não. O alimentar já tava aqui, ó. Não sei. Mas também tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem um só. Um, então é um ponto. Ok. Penalidades. A linha de transmissão e trilha. Então, primeira linha de transmissão. O Flávio tem duas aqui. Ele perde dois pontos por cada uma. Quatro. Um, dois, três, quatro. Foi. Eu achei que não tava bem, cara. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Ele tava bem. E na trilha. Não, acaba que tem isso. Eu vou perder oito. Tem que ir pro 22. O Gui perde treze. Um, dois, três, mais dez. Foi pro quatro. E o Flávio... E aí a gente vai fazer essas pontuações aqui, ó. Quem tem mais recursos? Mais tipos de recursos? Eu tenho dois. Pariedade ou partilidade? Eu tenho dois e tu tem dois. Ninguém leva. Quem tem menos coisa aqui na volta? Só eu, né? É, só eu. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem tem menos cara doente empata. Ninguém leva. Quem tem mais carinho é o Flávio. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alimenta aí. E quem tem mais... Eu. Quem tem mais construção? Flávio. Mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A diferença é de quantos aí? Caramba. É doze? Nossa. Essa aí foi a gameplay. Bom, então, para as nossas considerações finais. E era assim. Muito bem, pessoas. Acabou aí o Xingu. Vocês viram quem é que é cacique de verdade aqui, né? Ó, meu cacique é muito troll, velho. Não quis mandar os vídeos lá para estudar. Eu sou um gabuga. O Gui, o Gui que foi a primeira vez que jogou, bom, se bem que praticamente foi a nossa primeira partida inteira de todo mundo, mas o Gui é a primeira vez que está jogando um jogo mais pesado. Quais foram as tuas primeiras impressões? Assim, eu estou digerindo muita coisa. Quer dizer, digerindo ou ruminando, porque a tua tribo ali ficou sem comer umas quatro, cinco anos. Eu estou bem alimentado. Ah, a minha vez, quando eles passaram, eu consegui. Mas foi, é um joguinho legal, um joguinho que o cara tem que usar muito a cabeça, porque são várias variáveis de qualquer detalhezinho de atenção fora, que eu tive em diversos momentos ali que eu fiquei indignado, como é que eu não... Alguns a gente ajudou, a tu se ferrar, claro. Não, induzido ao erro também. Não, a gente deu pontos também. Não, assim, tirou muito mais do que deu. Não, tirou muito mais do que deu. Aquele cacique que foi coisando na imagem. Eu não me lembro. Enfim. Tudo em tempo. Mas é um jogo divertido, mas que é esse detalhe, é muita atenção. É. Não é um jogo para a gente ensinar para a galera, assim, de primeira, né? Então, já peço desculpa para o Gui estar vindo aqui pela primeira vez aqui e já está no perrengue. E aí, Flávio? Como é que foi ali tu cantarolando um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis... Tudo sem comer, né? Ter muitos índios te dá muitas opções de bufar os pontos. Deixei de fazer muitas ações porque eu não tinha gente para ajudar a galera. Mas a falta de comida penaliza muito. Tanto que eu cheguei no 20 aqui, né? No meu caso, até passaria. Passaria, passaria. Não sei como é que funcionaria, mas... É que nem o Guilherme comentou, pequenas atenções ali que podem se fazer perder o jogo. Cara, foram dois pontos. Dois pontos. É. Foram duas rodadas ou três que a minha índia não, mulher indígena, não conseguiu trabalhar e ser útil. É. Porque eu nunca conseguia coletar aqui em volta. Eu não sei. Porque eu nunca tinha a carta disponível. Foi a primeira vez que a gente jogou. Pode ser que a gente tenha jogado alguma coisa errada, né? Mas a gente teve vezes que a gente não fez nada com alguns. O meu guerreiro ali teve uma hora que não tinha nada para fazer. Porque ele precisava de ajuda e a minha tribo era desse tamanho. Eu mais entendei. É, mas a tribo desse tamanho venceu o jogo. Então, não necessariamente... Quantidade não é qualidade? Claro que aquela tribo venceu o jogo. Vocês jogavam tudo nesse lado. Olha isso aqui, ó. Nada a ver, nada a ver. Mas era tu e ele contra mim. Daí eu e ele contra mim. Muito bem, pessoas. Esse é o nosso Gameplay para três jogadores. Xingu vai estar em financiamento coletivo a partir do dia 8 de março, no Catarse. Então, se tu curtiu o jogo, não se esquece de deixar teu like aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito, para não perder nenhum conteúdo. E também, se curtiu o Xingu, também vai apoiar lá no Catarse. E também as ruas no Eduardo. Não esquece o sininho. Clica no sininho. Falou, comisada. Um abraço e até mais.